Música Oi pessoal, aqui é o professor Luciano e agora nós vamos para a nossa décima primeira aulinha do nosso curso de Química e o assunto será tabela periódica. Nesse slide aqui nós temos a tabela periódica. Que vai ser muito falada nessa aula, nas próximas duas e com certeza também será muito usada durante o curso, porque ela apresenta uma série de propriedades, de funcionalidades para a resolução dos nossos exercícios. E durante essa aula também nós vamos falar bastante da tabela periódica. Na tabela periódica nós temos 109 elementos químicos, a maioria deles são naturais e os outros são artificiais. Na tabela os elementos estão posicionados conforme a ordem crescente do número atômico. Então aqui na ponta da tabela nós temos o primeiro elemento que é o hidrogênio, que tem o número 1. Depois aqui nós temos o hélio que é o número 2. E depois no número 3 o lítio, berílio e assim por diante. Periódica é conforme o número atômico do elemento, que está posicionado aqui na tabela. Período. Cada linha da tabela é chamada de período. E cada período corresponde a uma camada ocupada pelos elétrons. Então, aqui nós temos as linhas da tabela. Cada linha é chamada de período, que também é chamada de camada do átomo. A camada 1, camada 2, camada 3 ou camada K, como a gente viu na aula passada. Então, nós pegamos aqui um exemplo. Distribuição eletrônica do fósforo. O fósforo é representado pela letra P. Vamos ver aqui onde está o fósforo na tabela. Ele está aqui. E o seu número atômico é o 15. Então, fazendo a distribuição eletrônica dele, nós temos 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p5. Então, observando a tabela, vemos que o fósforo está no terceiro período, ou seja, na terceira camada. Então, vamos lá ver. Aqui está o fósforo. Ele está na primeira, segunda, terceira camada da nossa tabela aqui, na terceira linha, terceiro período. Então, o fósforo tem três camadas. O átomo do fósforo tem três camadas. Famílias. As famílias são as colunas da tabela. Elementos químicos de uma mesma família têm propriedades químicas semelhantes. Isso se deve ao fato de terem o mesmo número de elétrons na última camada. Então, olhando aqui a nossa tabela periódica, as famílias são as colunas da tabela periódica. As linhas são os períodos, as colunas são as famílias. As famílias são divididas em A e B. As que pertencem à família A recebem nomes especiais. Então, a família 1A tem o nome de Alcalinos. A família 2A, Alcalinos Terrosos. A família 3A, Família do Boro. A família 4A, Família do Carbono. A família 5A, Família do Nitrogênio. A família 6A, Calcogênios. A família 7A, Alogênios. E a família 0 recebe o nome de Gases Nobres. Então, aqui nós representamos as famílias. Veja que as famílias são representadas pelas colunas. Então, aqui tem a 1A, 2A, 3A, até a 7A. Essas famílias têm nomes especiais, como a gente viu no slide anterior. E aqui nós temos a família dos Gases Nobres. E nós temos as famílias B, que não recebem nomes especiais. São chamadas simplesmente de 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B. A 8B tem 3 colunas na nossa tabela periódica. Os elementos representados pelos quadrados brancos são chamados de naturais. Os que estão em verde aqui são naturais, mas eles são derivados de fenômenos radioativos. O elemento em vermelho aqui é um elemento artificial, na classe dos cisurânicos. Cisurânicos. E os que estão aqui em amarelo, aqui e aqui também, são os elementos artificiais da classe transurânicos. Essas duas linhas aqui estão fora da tabela. Elas recebem o nome de lantanídeos, que é a primeira linha aqui, e a segunda linha de actinídeos. A segunda linha aqui. Distribuição eletrônica conforme a tabela periódica. Os elementos desse espaço aqui têm o seu elétron no subnível S. Os que estão nessa região aqui têm o seu elétron no subnível D, o último elétron. Nessa região aqui estão no subnível P. E os que estão aqui, nessas linhas aqui, nessa região aqui, têm o seu último elétron no subnível F. Esse elemento aqui, que é o hélio, também tem o seu último elemento no subnível S. Então, aqui, o subnível mais energético S e P da última camada recebe o nome, o elemento que tem o subnível mais energético em S e P da última camada recebe o nome de elemento representativo. O elemento que tem o subnível mais energético no F da antepenúltima camada recebe o nome de elemento de transição interna. E, por fim, nós apresentamos aqui a tabela conforme o número atômico, propriedades químicas e distribuição eletrônica. Na área em verde, que é mais ou menos o que a gente tem parecido aqui com aquela tabela, né? Aqui ela está em azul, lá eu representei em verde. Nessa região em verde aqui, nós temos os metais. Em amarelo, nós temos os não metais. E a área em azul aqui, que é a última família, a última coluna, recebe o nome de gases nobres. Veja que a série dos lantanides e do actinides também são metais. Esse elemento em verde aqui, que está destacado, é o hidrogênio. Apesar do hidrogênio estar nessa coluna aqui, nessa região aqui, ele não pode ser considerado um metal. Ele é um elemento especial, o hidrogênio. Então, vocês nunca enxerguem o hidrogênio como um metal. Por isso que ele está em destaque aqui. Está ok? Até a próxima aula. E até a próxima aula.